A família para a qual se conhecem mais espécies é a dos ninfalídeos, que conta com cerca de 6 mil espécies, seguida pelos licenídeos, em torno de 5 mil, esperídeos, 4 mil, rio de nídeos e perídeos com mil cada uma, papilhonídeos com 600 e edilídeos com apenas algumas dezenas. As famílias também se subdividem, vejamos um exemplo aqui somente com algumas das borboletas da família dos pierídeos. Nas Américas, conta com 3 diferentes subfamílias, que podem se dividir em tribos. O nível seguinte é dos gêneros, e cada um deles pode abranger uma ou mais espécies. Além dessas espécies de pierídeos que vimos, existem muitas outras, e uma mesma espécie pode ter mais uma divisão à subespécie.